Boca do burmuro, burmuro nesse momento, entrando... Entrando B. 30 de vida, 37. A arma é boa, cara. Parece que eu matei todos aí. Eu mato todos, era grito na live. Cara, você precisa parar com isso, cara. Oh, a DGF é boa, hein, velho. Na moral, agora... Olha esse pesado que eu dei ali, moleque. Sem zoar, velho. Pode vir chorar, cara. Pode vir chorar que...